Meu nome é Letícia, sou designer de interiores formada pelo IBDI e vim falar um pouquinho sobre o meu projeto de conclusão de curso, um loft que eu denominei de loft refúgio. O loft foi desenvolvido para a Kim, um médico senegalês solteiro de 35 anos que recebe seu filho Milo de 12 anos durante as férias. A Kim solicitou que fossem utilizadas cores fortes e fibras naturais no projeto. Olhando a sala, por exemplo, é possível observar a padronagem étnica em vários pontos, assim como nos quadros. A escada e madeira recebeu perfis de metalão preto, valorizando o pé direito do loft. A cozinha é integrada com a sala. O concreto se repete em vários ambientes, então apesar de cada coisa ter o seu lugar, está tudo ligado, tudo é único. Num pavimento superior, o quarto, o grande desafio foi desenvolver um espaço para o Milo sem comprometer a personalidade do espaço do Akin. Então, a mercenaria foi desenvolvida numa cama suspensa, sobre o roupeiro. O ambiente ficou bastante lúdico, mas sem comprometer a estrutura e todo o design que foi desenvolvido para a personalidade do Akin. A utilização de plantas de interiores segue essa tendência de trazer a natureza para dentro das residências e, com isso, foi criado um ambiente aconchegante e acolhedor. E Akin, depois de um dia de trabalho junto à medicina, uma rotina atribulada, ele consegue chegar em casa, encontrar o seu refúgio, se sentir abraçado e acolhido pelas suas referências culturais, pelas suas raízes. Isso tudo eu devo ao IBDI, a todos os ensinamentos que nos foram passados, com muita excelência, a todo o acolhimento que me permitiu, além de hoje me tornar uma designer de interiores, entender que o designer de interiores está para além de desenvolver projetos harmônicos que atendem a economia e funcionais. O designer de interiores tem a capacidade de encontrar alma e personalidade, uma vez que cada item escolhido tem a sua história. Obrigada, IBDI! Obrigada, IBDI!